Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, que recusou a proposta do Corinthians por Hugo Souza e que já discute a possibilidade de ele virar o goleiro número 2 na próxima temporada. As últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ótimo Domingo pra Todos. Antes de mais nada, deixa eu só pedir pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo nem live, combinado? Bora começar o vídeo falando sobre o Flamengo e repercutindo uma entrevista que Gabigol concedeu nesse sábado, Dia das Crianças, pra torcedores do Flamengo. Ele mais uma vez se declarou ao rubro negro. É óbvio que o contexto era especial, falando pra torcedores do Flamengo, mas queria destacar algumas das frases, abre aspas. Se isso acontecer de eu ficar, vou estar muito feliz. Quero contar que esse projeto do Estádio Novo mexe comigo. O Flamengo merecia ter uma das maiores arenas do país, se não o maior estádio do Brasil. Estou muito ansioso pra que isso aconteça. Ele se refere à inauguração da nova arena. Foi uma das perguntas feitas ao atacante, cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Ele completa. Sou da base do Santos e hoje tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time que eu comecei a jogar. Com a idade que vocês têm hoje, ele se referindo às crianças, o Gabigol que está prestes a completar 300 partidas e não descarta a renovação de contrato. Mas, quero garantir pra vocês que até agora não há nenhum avanço. O Flamengo não fez uma nova proposta e essa definição deve ficar pro próximo presidente, a eleição marcada pra 9 de dezembro. Só pra completar sobre o rubro negro, nesse sábado, o Flamengo descartou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians em relação ao Hugo Souza. Eu até ouvi de uma pessoa do Flamengo que seria importante pro rubro negro ter a volta do Hugo na próxima temporada, o que permitiria a venda do Matheus Cunha, que tem perdido espaço, não tem conseguido jogar, virou reserva absoluta do titular do goleiro Rossi. A pergunta que eu quero deixar pra você é, o Hugo Souza seria uma peça importante no elenco? Você gostaria do Neneca no gol de volta do Flamengo? Já usa espaço pra comentário, deixa registrada a sua opinião, beleza? Sobre o Flamengo, Alcaraz, reforço mais caro da história do Flamengo, vem treinando bem. E pode ser novidade pros dois jogos decisivos que o Flamengo fará nessa semana. Primeiro contra o Fluminense, campeonato brasileiro. Depois contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o campeonato brasileiro. Se você criasse um ranking das principais ligas do mundo, o Brasileirão ficaria em qual posição? Pelo menos de acordo com a Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas, o Brasileirão é a sexta liga mais importante e forte do planeta. Você concorda? Discordo? Deixa eu citar o ranking. Primeira colocação da Premier League, campeonato inglês, 87,9 pontos. Seguida pelo campeonato italiano com 86,2 pontos a um empate entre Itália e Alemanha. Bundesliga também tem a mesma pontuação. Na quarta colocação, campeonato espanhol e campeonato francês empatados com 85,1 pontos. Bem distante, com 80,8 pontos, aparece o campeonato brasileiro no sexto lugar. Campeonato brasileiro à frente, por exemplo, de Portugal, Holanda, entre outros. Só pra completar os dez primeiros desse ranking, sétima colocação pro campeonato belga, pra minha grande surpresa, desse top 10. Oitava colocação pro campeonato dos Estados Unidos, nono lugar pra Championship, a segunda divisão no futebol inglês, o décimo, o campeonato argentino. Só pra complementar, vale a lembrança de que mesmo investindo muito alto em jogadores importantes, o campeonato saudita não aparece no top 10. Ah, só mais uma explicação importante sobre o tema, esse ranking foi elaborado a partir do desempenho dos clubes dessas ligas, analisados num sistema com mais de 13 mil times do futebol masculino. Hora de falar sobre o Flamengo e a possibilidade de Hugo Souza voltar pra Gávea na próxima temporada. Esse debate tá sendo feito internamente entre dirigentes do departamento de futebol. A avaliação é de que o Hugo Souza tem enorme potencial e seria uma ótima sombra para o Rossi. Dessa maneira, o Flamengo, inclusive, discute a venda do Matheus Cunha no fim do ano. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa que tem livre trânsito dentro do Flamengo. Importante contar que, nas últimas horas, o Flamengo recusou a proposta do Corinthians em relação ao Hugo Souza. O contrato de empréstimo previa a opção de compra por 800 mil euros, parcelamento em quatro vezes, ou seja, 200 mil euros. Mas o Flamengo não é obrigado a aceitar o garantidor, o fiador, apresentado pelo Corinthians. E o timão utilizou-se do mesmo fiador da compra do Matheusinho, que acabou sofrendo atrasos. E o Corinthians, inclusive, segue devendo parcelas da compra do lateral direito. O fiador é a Brax, aquela que fechou com o Corinthians direito de exploração das placas de publicidade da Neokimicaré, na acordo de 300 milhões de reais. Com o não que o Flamengo deu ao Corinthians, o timão tem duas possibilidades. Tentar encontrar um outro fiador que possa ser aprovado pelo Flamengo, se é que isso vai acontecer, ou pagar os 4 milhões e 800 mil reais, valor que equivale aos 800 mil euros à vista. Caso contrário, pode perder o Hugo Souza na virada do ano, quando acaba o contrato de empréstimo. Só pra completar em relação a toda essa questão, Matheus Cunha, que era muito bem avaliado algum tempo atrás no Flamengo, acabou perdendo esse status. Inclusive, há quem garanta que o Tite cai no Flamengo quando afirma que usaria o Matheus Cunha na partida contra o Corinthians na Copa do Brasil. A avaliação de que Matheus hoje tá muito abaixo do Rossi, com o sucesso do Hugo. E esse acordo ruim, de só 4 milhões e 800 mil reais por 50% dos direitos econômicos, há dentro do Flamengo muita gente que defende a possibilidade de o atleta voltar pra Gávea. A última, sobre o rubro negro. Alexandro desfez aquele acordo pra casa onde ele ficaria. Aquela confusão toda, só pra quem não sabe o que aconteceu. Recentemente, o Jornal Extra publicou que Alexandro e Luiz Araújo se desentenderam. Tudo porque o Alexandro havia comprado uma casa onde o Luiz Araújo estava morando de inquilino. Só que o Luiz ficaria nessa casa até que a casa dele ficasse pronta. A casa atrasou e ele não conseguiu deixar a residência onde o Alexandro moraria. E o Alexandro foi cobrar o Luiz Araújo. No final das contas, o lateral esquerdo se desfez desse negócio, já comprou uma outra residência, também num condomínio de luxo na Barra da Tijuca e está tudo superado. Só pra complementar em relação ao Hugo Souza, O Flamengo insiste que não aceitou as garantias oferecidas pelo Timão pra compra do Hugo Souza. Por garantias, entenda-se o contrato com a Braxa. A justificativa do Flamengo é que a Braxa também já havia sido oferecida num contrato de compra do Mateuzinho que houve atraso. Dessa maneira, qual deve ser o destino final? O Hugo Souza, pra mim, será comprado pelo Corinthians. Mas dia menos dia isso será resolvido. Nem que o Corinthians precise desembolsar os 4 milhões e 800 mil reais à vista. O Timão preferiria pagar parcelado. Primeira parcela de 200 mil euros somente em janeiro do ano que vem. Mas pelo andar da carruagem, o Timão pode ser obrigado a quitar essa grana à vista em uma parcela só pra não correr o risco de perder o jogador. O grande risco maior nesse momento é de o Corinthians ser obrigado a pagar mais uma multa de 500 mil reais pra poder utilizar o Hugo Souza contra o Flamengo. Vocês sabem que tem Corinthians e Flamengo no próximo domingo. Nelquímica Arena, jogo da Copa do Brasil. Se até lá esse problema das garantias não for resolvido e o Corinthians não tiver feito a quitação à vista da compra, o que eu não imagino que aconteça, é natural que pela terceira vez o Corinthians tenha de desembolsar 500 mil de multa. E aí o pacote Hugo Souza vai custar 7 milhões e meio de reais, sendo 1 milhão e meio de reais de multa e o restante por um valor de empréstimo e também a compra do jogador. O que você pensa sobre essa história? Acha que o Flamengo tá agindo de maneira correta? Já usa o espaço pra comentário e deixa registrado, beleza? É, rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. Jorge Nicolau, todas as informações atualizadas do Mendon. Pra você não perder nada, chega deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ativa também o sininho de notificação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima! E aí E aí